E aí galera do YouTube, e aí galera do canal Pongoncel, galera eu tô aqui com o iPhone XR, um XS, um iPhone X, o procedimento vai servir pra esses aparelhos aí, né, é o seguinte cara, você desligou, o seu aparelho desligou e não liga mais, vai sofrer uma queda e acabou desligando, cara, se você perceber, você tenta ligar ele aí, não dá sinal de nada, então você vai tentar um procedimento simples aí, que eu vou ensinar você como fazer aqui, o meu já tá na metade feito, então eu vou mostrar pra vocês aí o que você pode tentar fazer primeiro, antes de levar uma assistência, a primeira coisa que você tenta fazer aí, mas já sabe, já dá logo o joinha aí, se inscreve no canal que não é inscrito, se inscreve nesse botãozinho aí, também compartilha esse vídeo, tem mais pessoas precisando dessa dica aí, você também vai ajudar, também pede uma readoação no Pixel, vai deixar o Pixel do canal aí embaixo, se você puder fazer essa readoação, vai ficar muito grato aí, vamos lá cara, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, se o seu celular desligou do nada, ou então sofreu uma queda, desligou e não tá ligando mais, você vai fazer o seguinte, vocês vão segurar o botão de volume menos, e tecla de ligar, cara, a primeira tentativa aí, sem abrir o aparelho, segura em mais ou menos 10 segundos aí, de 10 a 15 segundos, primeira coisa que você vai tentar aí, você tenta fazer isso aí primeiro, e a segunda tentativa é abrindo aí, cara, o aparelho, esse aparelho não tem segredo, segredo pra abrir, não é bem fácil pra abrir, então você tenta isso aí primeiro, e aí ó, tá balançando tudo aí, ó, pera aí, é, se você tentou isso aí e não deu certo, então a segunda tentativa será abrindo o aparelho, então pra abrir o aparelho, você usa uma espátula, e você vai ter que tirar primeiro os três parafusinhos, os dois parafusinhos que tem aqui, quer dizer, cara, primeiro os dois parafusinhos, se você percebeu, já tá parcialmente aberto aqui, pra adiantar o serviço aqui, cara, aí, pra adiantar o procedimento, aí, depois que você abrir, cara, você vai levantar de lado aqui, aí, pra você não ter dúvida, cara, pesquisa na internet aí, como abrir o seu aparelho, porque o seu pode ser um XR, pode ser um XS, ou outro modelo aí, pesquisa como é primeiro aí, cara, esse aparelho, quando chegou aqui, o que foi que eu percebi? Aqui, tem umas ligas de, umas proteções de metal aqui que protegem, quando eu tirei essa proteção aqui, eu vi que a bateria tava solta aqui, cara, aí, então, esse aparelho aqui, não tava ligando, porque a bateria tava solta, você tenta ver se é isso aí primeiro, se acaso você tiver alguma dúvida sobre abrir o seu aparelho, não tenta, leva no técnico aí, mostra esse vídeo a ele, pra ele tentar fazer isso aí, antes de mexer em qualquer outra coisa aí, você vai plugar a sua bateria aí, ver se tá solta, se acaso a sua tiver plugada, você despluga ela, você tira ela e coloca novamente, e aí você tenta ligar o aparelho aí, pô, você tenta ligar o bicho aí, aí, cara, esse aqui ligou, porque eu já tinha testado já, eu vi que tava bom, então, tenta isso aí primeiro, cara, tenta isso aí primeiro, que você pode economizar um dinheiro bacana aí, que tem técnico que vai cobrar um absurdo a você aí, e você vai acabar se lascando aí no seu, no seu dinheiro aí, né, e é isso aí, cara, espero ter ajudado você com esse vídeo, se inscreve no canal que não é inscrito, e é nóis, valeu!